Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Como que você tá? Eu espero que você esteja bem Mas, se caso você não esteja Eu espero muito que esse vídeo te ajude a relaxar Hoje, eu trouxe esse vídeo Apenas com sussus e sem imagem Porque eu queria trazer uma experiência diferente Eu quero que você fique em um lugar confortável Deitado na sua cama Ou num sofá Lugar que você se sente bem Coloque os fones de ouvido E deixe o seu celular no lado Feche os olhos E apenas escute O som da minha voz Apenas o som da minha voz Relaxe Relaxe Respire fundo Relaxe Relaxe Hoje, eu vou ler o livro Minuto de Sabedoria Minuto de Sabedoria Que vocês gostam tanto Eu fico muito feliz Porque esse livro é muito especial pra mim E eu percebo que Sempre quando eu posto um vídeo Toca muitas pessoas As mensagens Eu tenho aqui Minutos de Sabedoria Minuto de Sabedoria Minuto de Sabedoria Mas eu vou ler dos outros também Então eu espero que essa mensagem toque o seu coração Te dê uma resposta e te deixe muito melhor Que alivie qualquer sentimento ruim, preocupação que está no seu coração Vamos lá Deus habita dentro de você Deixe então que sua bondade se manifeste através de seus olhos Tornando-os brantos de compreensão Quentes de paixão Ternos pelo perdão constante a todos Que nenhum olhar de impaciência ou condenação dou-te a beleza da sua vida Que sua fisionomia irradie com tentamento de felicidade De tal forma que todos que se aproximem de você Sejam contaminados por seu otimismo Com nossos pensamentos e palavras construímos o verdadeiro mundo em que vivemos Por isso nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras Vigie um momento presente para que seu futuro seja feliz Plante semente de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade Você está sofrendo Supere sua dor com heroísmo Porque só os vencedores conseguirão o prêmio que se encontra à espera deles Não se aprecie Não se aprecie Mas também não desanime Supere sua dor com heroísmo Busque alegria E viva com a sensação otimista daquele que sabe lutar sem desvilecimento E verifique que sua vida se transformará num hino de ação de graças ao Pai Toda bondade Quando a dúvida o assaltar Mantenha firme seu coração No desejo sincero de perseverar até o fim Se a mágoa e a calúnia o ferirem Não fique a se a lamentar-se inutilmente Gaje seu tempo em trabalhos construtivos Auxiliando a todos os que necessitam do seu apoio Não se deixe desfalecer pelas dores Ao contrário Eleve seu pensamento confiante Pedindo socorro do alto Procure dar o mais que puder Uma palavra Um sorriso Um gesto de incentivo Um pensamento generoso E você há de sentir em seu coração A grande verdade É muito melhor dar do que receber Ainda não percebeu isto? Experimente então Ajude alguém E observe como lhe virá bater a porta Com as mãos cheias de alegria A maior felicidade que você pode conhecer em sua vida A felicidade de dar Não tenha medo Medo de que? Nossa vida é eterna Nosso eu E a nossa alma Não morre nunca A vida continua eternamente Procure sentir Deus Palpitando dentro de si Na vida que pulse em seu coração Nos pensamentos que povoam seu cérebro Não tenha medo Porque Deus está Permanentemente dentro de você Siga seu caminho Confiante e sereno E descobrirá Deus em tudo Saiba viver eternamente Buscando estudar e aprender Coisas úteis E proveitosas a você E ao próximo Quando paramos de aprender E de proceder Começamos a morrer realmente Aprenda o mais que puder Em todos os ramos do saber Para iluminar ao máximo Seu espírito Aproveite todos os minutos Para aprender Para aumentar seus conhecimentos Não se aborreça com seu amigo Só porque ele está mal humorado Saiba desculpar Quantas vezes também você está irritado E responde mal seus amigos E no entanto Gosta que eles o desculpem Você não sabe o que lhe aconteceu Desconhece seus problemas íntimos Desculpe então Não leve a mal Releve E continue aquele bem É a melhor maneira De mostrar sua amizade Compreensão Sua irritação Não solucionará Problema algum Medite na grande vantagem De não irritar-se Para não prejudicar sua saúde Se você não se irritar Seu interlocutor Voltará aos poucos Da serenidade E todos poderão entender-se Seja calmo Pense bastante antes de falar E não se irrite Porque a irritação Não pode solucionar Nenhum problema Se alguém não compreende Perdoe E siga em frente Medo e tristeza Caminhe para frente Quanta gente espera de você Apoio, compreensão e carinho Não compreende Não se importe Perdoe E siga em frente Porque em todos os caminhos Encontraremos sempre lições preciosas Que nos farão progredir Não ponha limites A sua vida Procure ouvir As notas harmoniosas E sublimes Do canto maravilhoso Da natureza Viva sorridente E alegre Para espantar As preocupações Para aliviar As lutas Mergulhe sua alma Na alma da natureza Absorva a luz do sol A suavidade da lua Contemple esplendor As estrelas Aspire o perfume Das flores A vida bela Apesar das dores De contratempos Faça aos outros O que gosta Que os outros Façam a você O grande filósofo Que proferiu O ensinamento Jesus Sabia o que estava dizendo Se desprezar Será desprezado Se criticar Será criticado Mas se distribuir Bondade Compreensão E amor Receberá em troca Compreensão E bondade Cada um recebe De acordo Com o que dá Faça aos outros O que quer que façam Com você Esse foi o momento De sabedoria Agora eu vou abrir O momento Todos a sós Se possui um desejo Oculto De realizar Algum sonho Inicia hoje mesmo Capaz de vencer Jamais desanime Em atingir Seus propósitos Não perca A calma E a esperança Ao sentir-se fraco Incapaz De continuar Pare um pouco Para a reflexão Acredite na força divina Que habita em você E diga a si mesmo Eu conseguirei Mobilize todos os recursos De que se dispõe E siga em frente Lutando por sua conquista Não importa Que o caminho Seja longo E árduo Se seu objetivo For para o bem Não exigirá Força Capaz de detê-lo A alegria É a força Que impulsiona Sua vida Procure encarar Seus problemas Com naturalidade Todo mundo Os tem Colocando alegria Em seu cotidiano Os problemas Lhe parecerão Bem menores Transmita ao próximo Sua alegria Contagiando a todos Com uma onda De otimismo E confiança A alegria É o melhor remédio Contra os males físicos E psicológicos Adotando-a Como filosofia De vida Você perceberá A beleza Onde antes Não via Viva Viva Alegre Seu coração De tocado E de feito Bem Que amanhã Você acorde Renovado Otimista Com muita força Tudo demais Incrível Para a sua vida Boa noite 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 Boa noite